Maravilha a vida Maravilha a vida O que é que é isso? Não tem a vida que não se descanse. Não tem a vida que se descanse. Tem uma vida que não se descanse. Que as coisas que se descanse. Não tem muita vida que não se descanse. A gente vai lá, vê? Você está sentindo a casa, trabalhando com o trabalho, você está fazendo um pouco, ajudando para o meu trabalho. Eu vou atrás. Eu estou vendo isso. Eu estou vendo isso. Eu estou vendo isso. Eu vou pegar o carro aqui Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer uma coisa como um bode E tudo para ficar de novo Eu vou fazer isso It was at this moment that he knew, he f***ed up. É muito triste. É muito triste. É muito triste. É muito triste. Não é tão triste. Não é tão triste. Todo estoque foi terminado. Cigarette goods, memoria, tudo foi terminado. Eu disse que, ele fez fazer isso em casa do meu pai. A vida de paz. É muito triste. É muito triste. Eu soube de paz. Eu soube de paz. Eu soube de paz. A CIDADE NO BRASIL 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 Mas depois de ver a gente que não conseguiu fazer isso Então, ela se vê como um dia Como a pessoa vai fazer isso A pessoa vai fazer isso A pessoa vai fazer isso Então ela vai fazer isso Então ela vai fazer isso Porque ela vai fazer isso Então, ela vai fazer isso E ela vai fazer isso então meu pai disse que eu disse, meu pai disse que minha mãe dizia que o meu pai também quer que a casa, que nós conseguimos entender 21, 22, 22, 25 eles conseguimos entender, mas o pai tem que ela não conseguimos então eles entendem que o pai não se não fazer a palavra, eles vão seguir, eles vão seguir as suas coisas Então, eu vou fazer muito isso. No item, não bogeu, eu vou conseguir? Então, eu vou conseguir uma palavra. Porque eu mesmo ai pediço eu tenho a etrox, 10 anos de somente para agir o comeu com a mulher. Eu não posso deixar de plantar. Eu vou ficar pronto, vamos fazer isso. Está bem que eu estou lendo e arrumando. Eu também escuro. Então eu falo do meu deus demais. Então, pessoalmente, obrigado por assistir esse vídeo. E se você gostou deste video, este vídeo quente se né, este vídeo muito importante Este lhe não foi builto 3am camadas. Então, vamos, se você quiser Se quiser, então eu não sei se não está, mas se você quiser Agora, se quiser eu minho Bem, agora eu tiver um pouco Agora agora, o que você quiser Se Skyrim, depois eu tiver um pouco Você tem um like e que eu consigo E eu sou gostei Aqui eu fiz um pouco Então, eu posso me dar um vídeo para fazer um vídeo na meia. Vou te dar um vídeo, deitar um pouco de 2 dias. Então, se eu irá para ver o vídeo, bom, pode assistir. Se inscreva-se, se inscreva-se. Se inscreva-se no canal e.g. Se inscreva-se no canal e.g. Tira a like, tira-se no canal e.g. 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 Vamos ver a video na o canal. Vezas no canal e.g. Vamos ver a video sobre o canal. Vamos ver a video sobre o canal e.g. So that's it. Stay safe, stay strong. Bye-bye.